Os brasileiros não querem saber dos militares fora dos quartéis. Pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que quase 60% dos entrevistados são contra a participação dos militares na administração pública. E no governo Bolsonaro, eles são mais de 6 mil. A reportagem é de Jomiak. Além do capitão Bolsonaro e do vício general Mourão, existem outros 6.200 militares no governo federal. Mas o povo brasileiro não gosta dessa presença. De acordo com o Datafolha, 58% dos brasileiros são contra a participação de militares na administração pública. Acho que o fator principal foi o desgaste acumulado com o Ministério da Saúde. Foi uma gestão desastrosa do Pazuello. Também a população sabe que nessa gestão teve a presença de muitos militares, coronéis, assessores e assim por diante. Botou oxigênio em Manaus, não compraram as vacinas e o resultado disso foi mais de 500 mil mortes. A presença dos militares no governo Bolsonaro tem uma explicação, afirma o professor Fornasieri, a falta de gente capacitada nos partidos aliados. O PSL, que foi o partido que o Bolsonaro se elegeu, não tinha quadros na administração pública e o próprio Bolsonaro não confiava nesse partido. Em segundo lugar, o Bolsonaro não tem uma base de apoio partidária no Congresso que pudesse lhe oferecer quadros. tanto é que somente ultimamente o Bolsonaro vem incorporando setores do Centrão. Então, onde é que ele iria buscar quadros para preencher os chamados cargos de livre movimento na administração pública? Ele foi buscar um setor que ele confia que era o setor das Forças Armadas. Para João Paulo Rodrigues, do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, as Forças Armadas no governo prejudicam as lutas populares, porque os militares ainda enxergam quem luta por direitos como um inimigo interno. Tem uma postura histórica dos militares de achar sempre inimigo interno. Por exemplo, no caso da terra da reforma agrária, ao invés dos militares ver os inimigos que poderão ocupar a fronteira do país e adentrar com prática sei lá do que, eles veem o inimigo nos indígenas, eles veem o inimigo nos sem terra e por isso que os ministros ou o presidente do INCRA ou autoridades que tiveram à frente desses órgãos que lidam literalmente com o movimento popular historicamente teve problemas no governo Bolsonaro. Os militares podem até ter uma ótima formação, mas especificamente para a área militar. Os entrevistados acham que existem civis muito mais capacitados para a administração pública. Militar não é para ocupar cargo civil, quer dizer, a funcionalidade do militar como quadro do Estado é ocupar funções militares e não funções civis. A vontade do Bolsonaro de ter o exército junto na administração, eu acho que é uma combinação de dois fatores. Primeiro, uma tentativa clara de cooptação de parte do exército. Ele fez isso pensado. Ora por ter uma gratificação salarial e ora por vaidade, por parte de milicos que querem estar no governo. O segundo, que eu acho que é o mais grave, é um componente ideológico. O governo Bolsonaro quer ter um governo militar. Já que ele não conseguiu ainda fazer um golpe, ele pretende fazer isso, mas possivelmente a sociedade não vai permitir, ele quer pelo menos sinalizar que os seus são militar e por isso que ele tem um governo militar. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.